Chegou um momento que por mais que as aparências, tudo em volta de mim tivesse me dizendo, tivesse confirmando que estava tudo bem na minha vida, internamente eu não estava sentindo assim. A situação é a seguinte, eu estava olhando e falava assim, poxa eu queria tanto fazer isso, pena que não dá né, ai queria tanto que fosse assim, mas que chato, mas eu não estou pensando agora, diga aí, tem que dar, tem que dar, a única coisa que eu tenho que fazer na vida é viver, eu tenho toda essa possibilidade, por que não? Há quem diga que a vida da gente é o nada no mundo, é uma ponta, é um tempo que vem dar um seguro. E aí você luta, e não é fácil, porque a gente vai acumulando no decorrer da vida, dos anos, um monte de situações que não são as que a gente quer, mas são as que a gente pode, e vai empurrando com a barriga, e vai fazendo tal do jogo de cintura, chega uma hora que está tudo sufocado, não tem por onde sair. E isso tudo é muito importante que eu coloque, para que fique muito claro que qualquer transformação que esteja sendo percebida nesse momento da minha vida, através do meu trabalho, é só um aspecto dessa transformação. Budei de vida, minha relação com minha filha, eu era casada, não sou mais, eu entrei num casamento comendo carne, eu não como mais, né, por religião, é porque bateu, só por isso. Eu fumava no cinema, eu acordava às duas horas da tarde, eu acordava às cinco da manhã. Dura, duríssima, encarando a barra, porque também se não tem nenhum risco, não vale a pena, entendeu? Não tem uma não graça. O que eu vou fazer? Eu tenho liberdade, cara, que é o maior tesouro que uma pessoa pode ter. Liberdade, eu não tinha disco para vender, não tinha obrigação de fazer um show, tendo que colocar aquelas músicas que vão vender ou não. Eu ia fazer um show, eu ia reconectar com a música verticalmente. Então, foi uma comemoração. Música Música pra mim não é só uma profissão, nem uma identidade. Música é um canal, é uma conexão com o invisível, com o alimento do invisível. E é muita responsabilidade, é muita grandeza, não dá para eu ficar negando isso. Eu não quero negar isso, eu sou uma das pessoas mais ricas que eu tenho. Música